Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é que é, moé, sempre o seu vincenso, moé Que a vez anjo é campeada, mandou com o fim, pedindo E a vida vai, é fim sofrer, pareceu a planta e o ar O que é, que é, que é graça O que é que é, moé, sempre o seu vincenso, moé A vez anjo é campeada, mandou com o fim, pedindo E a vida vai, é fim sofrer, pareceu a planta e o ar O que é, que é, que é graça O que é que é, moé, sempre o seu vincenso, moé A vez anjo é campeada, mandou com o fim, pedindo E a vida vai, é fim sofrer, pareceu a planta e o ar O que é que é, moé, sempre o seu vincenso, moé A vez anjo é campeada, mandou com o fim, pedindo E a vida vai, é fim sofrer, pareceu a planta e o ar Vou deixar придso meu 로ango Vou crie dou para contributed Se eu podem deixar eu Vou criei vou deixar eu meu estava Vou criei vou deixar meu irmão Eu nem sabia que queria deixar eu meu Senhor Sim, Sim, vou deixar eu meu receio A CIDADE NO BRASIL 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 E o que 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 Milagro, oh bello, oh bello milagro, oh bello milagro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL